olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal espero que vocês sejam bem por aqui está tudo bem mais um dia de vlog e o vlog de hoje eu vou mostrar como é que está a minha zona como é que vai como é que estão a correr as obras eu vou mostrar cada dia que se passa para ficar mais bonita espero que vocês gostem do vídeo deixe o moço like está tudo bem pronto eu acho que vocês estão mais calçada Se inscreva no canal 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 Mais à frente fica a minha casa Mais velho, mais velho Mais velho, 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 mais velho Obrigado.